A próxima música é Como Se Fosse, Sérgio Duboc e Gadelha Neto. Meu olho que viva Na tua coxa entreviva Alegria e silva das vozes. Ora, será que eu me perdo de ti? Que te forca de fogo de mim? Que eu me mato ao meu batalho? Como será que teus músculos tens a flor? Que te resolvi nos meus o será A que te mata de mim? Si, eu me muero de ti, negra E si, estale rosa é o sol Do meu jeito de ver te ao redor Do teu peito de me desafiar Do teu deitar Entre as matas do meu colo Do meu peito de me arrebentar Do teu peito de me rasgar Entre as flores do teu Do teu... Do seu peito de me artsar O teu peito de me arrebentar Com 270, o teuh dos teus zeus e lua 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 Sim, eu me morro de ti negra Sim, está longe do sol Sim, está longe do sol